Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de mais um porta-amuletos Esse vídeo aqui é o número 3 porque eu já fiz dois vídeos mostrando a localização de portas-amuletos E conforme eu for encontrando eles no jogo, eu vou mostrando a vocês, beleza? Esse porta-amuletos aqui vocês vão encontrar no porto afundado Eu vou mostrar o mapa depois quando chegar no local Não mostrei aqui logo no início, mas de boa vocês vão reconhecê-lo quando vocês estiverem aqui Mas eu como disse, vou mostrar o mapa a vocês, beleza? Então quando vocês estiverem chegando aqui nessa parte A gente vai avançar, aquilo ali era a parte principal Por isso vocês vão logo reconhecer, vocês tem que passar por lá É onde vai ser dada a missão de vocês A gente vai subir aqui nesse elevador Vamos avançar Quando eu terminar de pegar todos os amuletos Depois eu faço um vídeo só com eles todos A gente vai estar nessa localização que vocês estão vendo aqui E aqui a gente vai conseguir esse porta-amuleto Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo, valeu!